Para começar, vamos precisar de um pote fundo. Com uma tira de EVA vermelha, vamos encapar todo o pote. Com o EVA branco, vamos fazer dois botões para colocar na calça do Mickey. Com o papel preto ou um EVA preto, vamos fazer a cabecinha do Mickey. E eu vou deixar o molde lá no blog para vocês. Em seguida, faça estrelas em papéis coloridos. Eu fiz duas estrelas em cada cor. Também vou deixar o molde lá no blog. Peguei um papel de seda verde, coloquei no fundo do pote, botando as pontas para fora, para dar um charmezinho. E coloquei uma bola de isopor dentro, para poder aplicar os palitos de churrasco. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto